A repórter Maria Maciel conversou com uma vítima de tentativa de feminicídio que viveu em uma relação abusiva durante 25 anos, sofrendo ameaças do ex-marido, até que um dia ele tentou matá-la. Ela lutou pela vida e hoje ela conta essa história como uma forma de encorajar vítimas desse crime a denunciarem a violência sofrida. Prestem atenção nessa história, aqui no Fenômeno. Maria. Foram 25 anos de um relacionamento abusivo e uma tentativa de feminicídio. Por sorte, ela está aqui hoje para contar essa história. E é uma história muito triste, né? Para você foi muito difícil passar por tudo isso? Foi. Mas graças a Deus. Tudo na vida é pra Elisar. Que bom que eu tenha a chance de hoje estar aqui. Graças a Deus. Eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio quando eu decidi ter um basta e um relacionamento de 25 anos. Você foi pedir o divórcio, pediu a separação e ele não aceitava esse fim? Foi em palestras, foi em reuniões, foi em convívio com mulheres que eu descobri que eu sofria diariamente violências domésticas. Até, entanto, eu não tinha consciência dessa violência. Como, por exemplo, não teras, ele pegar meu celular, pulso, pediu e quebrar. Como, por exemplo, você vou almoçar com as amigas de trabalho e você não vai. E até o dia que ele descobriu o meu ponto claro. E muitas vezes as mulheres questionam e dizem que as outras apanham porque querem, apanham porque gostam. Muitas vezes a mulher está sofrendo porque ela não tem pra onde ir, ela não tem estudo, ela não tem educação, ela não tem trabalho, ela não tem dor. No meu caso, não. No meu caso, eu não dependia financeiramente dele. Eu, graças a Deus, tinha meu trabalho, tenho meu estudo. E isso não tinha justificativa nenhuma para que eu permanecesse. Mas um dia, ele descobriu o meu ponto fraco. Como eu tenho uma mania de proteger os outros mais do que a mim, ele descobriu porque quando eu dizia assim, eu falava, eu vou almoçar com alguém. E eu dizia, você não vai, se você for, eu me matava. Eu ia. Mas a partir do momento que ele falou, se você for, eu vou matar outra pessoa. Eu parava, eu descobri. Foram ameaças constantes. E no caso, foram ameaças todos os dias. Eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio. Você tem as marcas, né? Um deles foi no atome, um na carótida e outro na cabeça. Eu não tinha chance nenhuma para hoje estar aqui. Eu, que batalhei pela vida, graças a Deus, só a Deus estou aqui. Eu não recebi homenagem nenhuma. Que igualdade e que valor hoje nós, como mulheres, temos. Onde a sociedade acha que mulher foi feita para obedecer mesmo? Mulher foi feita para trabalhar, ser dona de casa, ser mãe e todo dia ser xingada. Que sociedade é essa que nós queremos tanto de justiça, se nós não mudarmos o povo? Então, o seu recado para essas mulheres que muitas vezes estão nessa situação é que tomem coragem para também dar um basta nessa situação. Só você pode fazer a diferença. Ninguém pode te ajudar se você não permitir. Tem várias associações, procure ajuda. Tem CDBM, tem AME, tem pessoas que querem te ajudar. Essa tentativa de feminicídio contra a vítima, que não quer se identificar, aconteceu em 2018. Após atirar nela várias vezes, o ex-marido, achando que ela estava morta, tirou a própria vida. Que história, né? Forte. Eu lembro e acompanhei de perto essa história, porque eu conheço os familiares dela. A mulher guerreira, como ela disse, ele foi no ponto fraco dela. Qual foi o ponto fraco? Enquanto ele ameaçava que iria matá-la, ela enfrentava e ia para o almoço, para o encontro com as colegas ou qualquer outra coisa, enfim, de trabalho. Mas quando ele começou a dizer que, não, se você sair, você vai sair para almoçar ou vai para resolver alguma coisa, pois então eu vou matar a pessoa que estiver com você. E aí ela, ele percebeu esse ponto fraco, que ela disse, bom, para não causar problemas para as outras pessoas, eu não vou mais. E aí ele foi dominando, dominando, até quando ela não suportou mais as violências que sofria e se separou. E nessa separação, ele continuou insistindo para voltar e um dia ligou para ela, quando ela foi levar os filhos na escola. Daqui a pouco a doutora Júlia Nunes vai estar comigo aqui no estúdio, para contar essa história e falar sobre essa situação, da história dessa guerreira que sobreviveu porque Deus colocou a mão e a protegeu, né? E aí ele convidou ela para conversar. Ela aceitou, entrou no carro dele. E assim que ela entrou no carro, ele nem esperou ela dizer nada, ele já disparou três tiros certeiros, a queima-roupa nela. Ela perdeu os sentidos e ele achou então que ela estava morta e aí tirou a própria vida. Deus deu a oportunidade que ela ficasse bem para contar a história e encorajar outras mulheres. Daqui a pouco explica para a gente, que a doutora Júlia já está comigo aqui, inclusive, para falar sobre esse caso e outros mais. Daqui a pouquinho, aqui no Fenômeno, fique alerta. Difícil, né? Enfim.